A voz me chama sobre as águas Onde meus pés podem fariar Ali te encontro o mistério Em meio ao mar E ao que eu nome clamarei Além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou teu Tu és meu Pois eu sou teu Tu és meu Aleluias Eu amo